Biológico não é tudo igual. Apresentando Dr. Bill e Dr. Anati. Olá, Dr. Anati! Conte mais pra gente sobre a avaliação e os registros que os produtos biológicos precisam para serem disponibilizados para os agricultores. Claro, Dr. Bill! São avaliados pelo menos 4 a 5 anos. O processo inicia com uma seleção minuciosa do micro-organismo, passando por estudos da formação e seguem por inúmeros outros estudos de eficácia em laboratório e campo. Ah, mais uma coisa! Antes do produto ser enviado para o cliente, ele passa por um rigoroso controle de qualidade. Nossa, quanto trabalho, Dr. Anati! Realmente, Dr. Bill! Muitas dessas avaliações são realizadas em instituições de pesquisa credenciadas e repetidas em diferentes regiões do país para termos a certeza da eficiência do novo produto nas mais diferentes condições. E depois de todo esse trabalho, os pesquisadores da Bionat avaliam a manutenção da eficácia do micro-organismo ao longo do tempo para termos a certeza de que estamos entregando o melhor produto com a maior performance e rentabilidade para os nossos clientes. Saiba mais sobre os produtos Bionat no próximo programa.